A gente começou com um projeto de 2010 e não tinha recurso nenhum, só mesmo ele e a Ana, que é os dois professores, eu e alguns voluntários. E aí a gente do nada comecei a treinar aqui na represa Guarapiranga. A princípio eram 13 crianças que já tinham participado do campeonato de águas abertas. Aí foram chegando mais crianças, com a ajuda dos pais também, e acabou virando um projeto e hoje é uma associação. Essa primeira competição foi na Maratona Aquática de São Bernardo, que lá tinha 28, 30 equipes competindo. Nós não tinha nome, não tinha nada, cheguemos do nada, peguemos 14 pódios, trouxemos o troféu por equipe de prova curta. Todo mundo queria saber quem era o Talentos do Capão, de onde surgiu. Ninguém sabia, nem nós. A minha grande satisfação é você pegar crianças do Capão Redondo, que às vezes não teriam condições, e disputa de igual para igual com outros atletas, de outros clubes já com nome, que tem toda uma estrutura, e dá a oportunidade para essas crianças também de conhecerem outros lugares, de passear, enfim, de ter uma vida saudável. Acho que a equipe inteira faz as dificuldades de motivação, porque tem equipes aí que tem tudo na mão, nós não temos que lutar, para nadar mesmo. Isso faz, nós estamos com mais garra ainda nas competições, eu acho que se não fosse a garra de cada um aqui, passar por essas dificuldades, eu acho que nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Para tocar o projeto do jeito que nós tocamos esse ano, sem recursos, de um lanche para as crianças, um ônibus para vir para a represa, nós dá-se nesse ano em torno de uns 50 mil, o ano todo. Falta infraestrutura, posso dizer, dinheiro, porque às vezes a gente tem que participar de algumas provas, e o Gomes que consegue o patrocínio para a gente, porque a gente não tem patrocínio, entendeu? Aí a gente depende dos, como ele é métrico, onde ele trabalha, as pessoas, ele conta a nossa história, vê tudo, as pessoas se comovem e ajudam a gente, né? A gente foi convidado para ir para o Rio, o cara falou que dava a inscrição. Aí quando eu fui ver o valor do ônibus, 4 mil. Aí eu falei, não vamos. Aí chega num belo dia, assim, no restaurante, eu estava lá, aí chega um cliente e falou para mim, você tem uma prova no Rio? Eu falei, tem. Eu vou te ajudar com o ônibus. Aí eu falei, ah, a inscrição já ganhamos, o ônibus já ganhamos, falei, vamos para cima. E a gente fez uma campanha de latinha, a gente conseguiu comprar 30 roupas de borracha para eles no inverno. E um falou para eles, daqui, ó, vocês conquistaram, cada um trazendo suas latinhas, eles tinham uma meta, você tem ideia, de 1.500 latinhas cada um. E todos, e todos trouxeram para usar a roupa de borracha. É difícil a parte financeira, porque nós normalmente temos que correr atrás dos patrocínios, correr atrás de dinheiro para pagar as competições. Mas é isso aí, com força de vontade, tudo se consegue. Tem hora que você brega até pensar em parar. Mas não vale a pena, não está 100% hoje valendo a pena, tudo, tudo correndo super bem, tudo acontece. Quando menos a espera acontece, é um negócio bacana. Quem imaginar que a CBN ia aparecer aqui para gravar um projeto com nós? É lindo, não é não? Isso aqui me repõe para o ano todinho. O maior sonho de todos é ver um atleta do talento do Capão chegar nas Olimpíadas. O potencial eles têm. O potencial eles têm. Se continuar treinando, estou, sabe participar da Olimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse é o meu foco. Eu tenho mais de 15 medalhas e 5 troféus. Eu tenho 13 troféus. Fecha. Aí eu tenho 31 medalhas. Eu tenho que ter umas medalhas. O ano passado eu fui campeã da Maratona Clássica na categoria juvenil. E esse ano eu fui de novo campeã. Quero ir para as Olimpíadas. Sei que é difícil, mas com muito esforço. É um sonho, sim. É um sonho, mas assim, na realidade, estando 70 feliz para a gente, é melhor talvez do que ir para as Olimpíadas. Vamos lá, Jorgeão. Vamos lá, vamos lá. Então, para mim, isso aqui é uma alegria para mim, para minha esposa, meu filho. Então, eu estou bem. É uma família? É. Para mim, é uma família. É uma família. É um sonho, mas assim, na realidade, estando 70 feliz para a gente, é melhor que 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 a gente. É uma família. É um sonho, mas assim, na realidade, é melhor que a gente, 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 é melhor que a gente.